E aí, galera! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no estádio do Maracanã. Primeira vez nossa no Maracanã. E a gente vai acompanhar mais um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, Fluminense-Fortaleza. E olha o que eu me deparo aqui no Maracanã, faltando mais ou menos uns 15 minutos para começar o jogo. Tem uma fila para retirar ingresso. É uma fila imensa. Uma fila gigantesca, porque eles não deram a opção no site de estar comprando online e passando no QR Code na catraca. Você é obrigado a estar retirando o ingresso na bilheteria. Nossa, que coisa retógrada, meu. Que isso! É a primeira vez que eu vejo isso aí em uma Série A. Já vi jogos aí. Eu não sei se costuma ser todos os times do Rio, mas fiquei extremamente decepcionado aqui com a logística de que é tratado esse jogo. Gol do Fluminense, Germán Cano. Fluminense 1, Fortaleza 0, 10 minutos do primeiro tempo. A gente, infelizmente, ainda está aqui na fila. E eu acho desrespeitoso, sabe, para o torcedor. Tem que olhar aqui, ó, é tudo gente que não entrou. Pessoas que não vão assistir o primeiro tempo por causa de um sistema que não permite que a pessoa compre online e possa entrar. Uma pessoa que fica aqui na fila, compra ingresso online, vai entrar na mesma fila de que uma pessoa que não tem ingresso. Isso é uma coisa absurda. E, infelizmente, eu não sei se os torcedores estão acostumados com isso daí, mas é uma coisa assim, que você vê que aqui tem quase mil pessoas que não vão poder ver pelo menos metade do primeiro tempo. É triste de ver. Então, eu não sei se é no estádio, no estádio do Maracanã, se é uma política do estádio, se é uma política do clube, mas é uma crítica construtiva aí para tentar autorizar as vendas online e ajudar os torcedores aí que pagam ingresso. A gente só paga ingresso, assim. Tem um preço bacana, mas mesmo assim não é barato para ver meio tempo. Sacanagem. É complicado. Trinta e seis minutos do primeiro tempo aqui, conseguiu ingresso na bilheteria, Fluminense e Fortaleza. Agora a gente já está aqui na portaria, vamos ver se a gente entra antes aí dos quarenta minutos. O pessoal aqui está com pressa, quase acabando o primeiro tempo. Entramos aqui no Maraca e vamos entrar aqui para acompanhar Fluminense e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Contempla em um estádio do Maracanã. Quase gol do Fortaleza aqui no primeiro lance aqui que eu estou acompanhando. Enquanto aí, quarenta e três minutos, um a zero Fluminense. Ali está concentrada a torcida do Fluminense, a maior parte aqui. A gente está aqui no Superior Leste e ali de visitante a torcida do Fortaleza. A gente está aqui no Rio de Janeiro, um a zero Fluminense e ali de um a zero Fluminense. Gol do Fortaleza, quarenta e cinco minutos do primeiro tempo. Gol do Fortaleza, Fluminense um, Fortaleza um. E vai ter consulta no VAR. Vai, chamou o árbitro ali. Vamos ver o que vai ser decidido. Vai ser uma possível intervenção de falta. Vamos ver, vai decidir. Gol anulado, galera. Gol anulado do Fortaleza. O VAR interpretou que foi uma falta ali no lance. Com isso, o Fluminense segue ganhando. Fluminense um, Fortaleza a zero. Final de primeiro tempo aqui no Maracanã. Fluminense um, Fortaleza a zero. Está gerando uma certa conclusão aqui. Parecia que tinha uma falta para o Fluminense. Que era para ele dar e finalizou o jogo. O torcedor já prestou sua homenagem ao juiz. E para manter aí a tradição, o copo do jogo aqui. Fluminense Fortaleza. Muito bonito o copo. Gésima sexta rodada no Maracanã. E aqui é a lanchonete. Vende cervejas a partir de doze reais. Água cinco reais. Mate seis. Salgados sete reais. Hot dog dez reais. Pão de queijo duas unidades seis reais. É isso aí, galera. Vamos para o segundo tempo de Fluminense Fortaleza. Início de segundo tempo para Fluminense. Um Fortaleza a zero aqui direto do Maracanã. Quase gol do Fluminense. Que batida bonita na bola. Que pena não ter entrado. Que batida bonita no Maracanã. Um empate da equipe do Fortaleza. Agora parece que o gol vai valer. Fluminense um. Fortaleza também um nesse segundo tempo. Fluminense. Fluminense. Boa aqui. Fluminense um. Fluminense um. Bate! Bate! Que isso, velho! Que batida, né? Horrorosa! Que batida, né? Que batida, né? Que batida, né? Gol do Fluminense! Fluminense 2, Fortaleza 1, segundo tempo aqui no Maracanã, Germán Cano, sempre ele, camisa 14. Faz o segundo gol dele na partida e traz aí a vantagem de volta pra... Ele está trabalhando... E o BR Atenso 1, segundo tempo aí... Motor vídeos do Jovemente! Encontre every place. A vantagem de volta pra... Gol anulado do Fortaleza Mais um gol anulado do Fortaleza Dessa vez o jogador estava em posição de impedimento Na conclusão do lance Jogo com muita emoção no Maracanã Muitos gols no intervalo pequeno de tempo Parece que o VAR aqui está traçando as linhas Confirmado impedimento Minha esse gol e o Fortaleza é bom Que loucura de segundo tempo O que é isso? É lá e cá o jogo É impressionante a intensidade do jogo aqui no segundo tempo 21 minutos A gente viu dois gols do Fortaleza sendo anulados Teve o próprio gol do Fortaleza que foi confirmado O segundo gol do Fluminense Chance com os dois lados Está um jogo muito bom no Maracanã Está muito bom Quem gosta de futebol está um jogaço Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu!